Pois bem, agora vamos ver na prática como que realmente funciona um relacionamento no Larva. E aqui a gente vai discutir então sobre o relacionamento de one-to-one, ou seja, de um para um. Em que cenário que esse tipo de relacionamento é interessante e é importante a gente trabalhar com ele. Por exemplo, a gente tem nossa tabela de users, que é essa tabela de full que o Larva traz aqui, só que a gente liga o database, migrations, temos aqui, esse planar aqui de migration é justamente o conteúdo da tabela de users. Então, a gente tem o nome, e-mail, password, e aqui tem as informações referentes ao usuário. Agora vamos mentir no seguinte, a gente tem um sistema e eu quero dar um nível de personalização para o usuário. Por exemplo, ele pode escolher se ele quer ou não receber a nossa newsletter, ele pode ou não, por exemplo, receber nossas notificações através do WhatsApp ou outros canais de contato, ele pode, por exemplo, personalizar o background de alguma página, ele pode escolher um tema, seja, por exemplo, um tema black ou um tema não black. Então, veja, a gente pode dar um nível de personalização para esse usuário. E para armazenar esses dados, como são algo bem específico, não é interessante armazenar na tabela de users que tem dados do usuário. Nesse caso, então, a gente cria uma tabela à parte, cria um relacionamento de want-to-one, ou seja, de um para um, onde eu relaciono o usuário com as preferências dele. Então, é exatamente esse tipo de relacionamento e esse exemplo que a gente vai trabalhar agora. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é criar aqui o nosso model e automaticamente criar aqui o nosso arquivo de migration com a 3 estrutura da tabela de want-to-one, que é justamente a nossa tabela para armazenar as preferências do usuário. Então, vamos criar aqui o nosso model. Eu vou passar o parâmetro de no exemplo para criar também o arquivo de migration correspondente. Então, se eu olhar aqui dentro de app, models, cria o nosso novo model aqui, nosso model de preferência, cria também aqui o arquivo de migration. Beleza, então vamos trabalhar aqui nessa tabela de preferências, que vai ter todos os dados e as preferências do usuário. Aqui o meu VS Code, por conta das extensões que eu tenho, ele está acusando que essa palavra não existe, porque eu escrevi errado aqui. Não tem problema. O que eu posso fazer? Como eu fiz uma coisa errada, eu venho aqui e dou um rollback. Deletou todos os arquivos. Eu vou reiniciar o processo. Agora eu vou colocar o não correto, preferência. Faltou um M. Por isso que é bom trabalhar com o funcionamento de código, controle de versão aqui com o grid. Agora sim. Preferências, veja que não deu nenhum erro agora. E vamos trabalhar na estrutura dessa tabela. A primeira coisa que eu vou colocar nela, o ID da coluna de user, ou seja, para relacionar a tabela de preferências com o usuário, ela precisa de alguma coisa daquela tabela que identifica com esse cara daqui, com esse valor. E esse ID, ele sempre vai na tabela mais fraca. No caso aqui, entre o usuário e preferência, a tabela mais fraca é a tabela de preferência. Então aqui eu vou criar o nosso poringue. Vou chamar essa coluna de user ID. E ela está ligada com a tabela de users. Apenas isso, a gente já tem nossa FK criada aqui. E agora basta simplesmente colocar as informações que a gente quer relacionada à parte de preferências. Então eu vou criar a coluna booleana. Ela pode ser, por exemplo, uma coluna para o usuário saber se ele quer ou não receber as notificações. Então nós temos agora a nossa coluna aqui em notify e-mails com o valor default de throw. Então por default ele vai ser notificado por e-mails. Então ele tem essa preferência padrão. Vou ter também uma, por exemplo, notify por WhatsApp, ou qualquer outro canal de atendimento, ou a própria notificação do site em si. se eu for entender as notificações, que ela quer notificações. Então ele pode ou não ser notificado por aquilo. Ficar de acordo com as preferências dele. E para finalizar nosso exemplo aqui, eu vou criar uma coluna do tipo string para ter também, por exemplo, um background. Podia ser um tema, um tema black com default ou não. Ou seja, com true ou false também. Pronto. Está bem simples aqui essa tabela. Já está certinho. Já relaciona com a tabela de users. Então eu vou criar esse cara daqui, essa nova tabela. Criou sem nenhum erro. Você pode até abrir no SQL Workbench, por exemplo, para ver os relacionamentos ou alincar de uma tabela com a outra. Mas nessa tabela aqui já tem a FK. E agora o que a gente faz? A gente vai lá nos nossos models. A gente vem aqui nos nossos models. Começa nosso model de preferência. E nele aqui, o que eu vou fazer? Vou relacionar com a nossa tabela de user. E nossa user eu vou relacionar com o nosso preferência. Para isso, então, vou vir primeiramente na user. E vou criar o relacionamento de one to one. De um para um. Como o relacionamento de one to one já retorna apenas um item, a gente coloca o nome no singular. É uma recomendação, uma boa prática. Então aqui eu vou criar esse método com o nome de preferência. Nunca esqueça esse return. Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar com o Largo, muitas vezes esqueci esse return aqui. Até você identificar que faltou um return no relacionamento, você perde muito tempo. E aqui você faz um dis e o relacionamento é hash on, de um para um. E aqui basta simplesmente colocar o nome do nosso model. Que é justamente o model de preferência. Apenas isso. Então aqui eu estou criando o relacionamento de one to one. E aqui em preferência, se eu quiser criar já também o relacionamento de one to one inverso, basta simplesmente criar. Então aqui eu crio. Não é muito comum, por exemplo, você pega a preferência e retornar o usuário dessa preferência. Não faz tanto sentido, mas é interessante você ter aqui todos os relacionamentos bem desenhados aqui no model. Caso um dia eventualmente precisa, está aqui. E o relacionamento inverso é o belong show. Como nossas tabelas aqui a gente criou uma estrutura bem organizadinha, ou seja, estou falando que o nome da FK nessa tabela aqui é o nome da tabela que está relacionando, ou seja, user, no singular, underscore, underline, id. Como eu fiz isso, eu já segui os padrões que o Largo me determina aqui, não te obriga, mas eu já segui os padrões de convenção. Então isso que torna muito mais fácil a dinâmica de relação de tabelas. Se eu, por exemplo, fizesse criar essa coluna aqui com o nome de, por exemplo, usuário id, teria como personalizar aqui. No nosso relacionamento, eu precisaria indicar qual quer ficar. Então se eu olhar que o nosso método é Ration, vou usar um CTRL aqui, veja que ele tem que ir. Primeira coisa, é o relacionamento, que no caso é o model. aqui o segundo parâmetro, eu posso opcionalmente colocar, no caso não preciso que eu já siga a conversão, seria fk, o nome de fk, e o local key, ou seja, qual que é o id local dessa tabela aqui, do nosso user. Por default, é o primary key, é justamente a coluna id. Se eu tivesse, por exemplo, a coluna id user na tabela de usuários, aí eu precisaria colocar aqui qual que é a local key. Então veja que você tem esse nível de possibilidade também, caso você pegue, por exemplo, que ele é relacionado a um banco de dados, que está todo fora de padrão, um banco de dados legado, enfim. Então você não está preso, simplesmente, a essa estrutura que a gente está trabalhando aqui. Certo? Então está pronto aqui. E agora basta a gente simplesmente fazer um teste, para ver como vai ficar. Para fazer o teste aqui, o que eu vou fazer? Tem uma factor key de user, eu vou simplesmente criar um novo usuário aqui, só para testar, para a gente ter algum usuário para trabalhar, ou alguns usuários. Vou gerar aqui uns usuários, através do thinker. Vou pegar aqui, vou criar usuários, pegar o nosso modo user. Vou criar 10 usuários aqui. Feito. Agora a gente tem 10 usuários aqui, a partir desses 10 usuários, agora a gente consegue fazer os testes. Você pode conferir no teu banco de dados, vai ver que realmente existem esses usuários aqui agora. e isso aqui facilita bastante para a gente. Vou sair aqui do thinker. Beleza. Então nós já temos o nosso modo, as tabelas, os relacionamentos, e alguns usuários aqui para a gente fazer um teste. Vou fechar tudo aqui. Vou ir lá no nosso rota. Vou criar uma rota aqui simplesmente para a gente fazer o teste. Então vou importar aqui o nosso modo de user. E o nosso modo de preferência, que é os dois que eu vou trabalhar aqui. Lembrando como é um exemplo, eu estou fazendo diretamente na rota. Obviamente você jogar isso com o construtor, com o service layer, com uma camada mais específica, ou até mesmo no repositor. Beleza. Então o primeiro que a gente vai fazer, eu vou recuperar algum usuário aqui para me fazer um teste com ele, para me apresentar as preferências dele, para me recuperar as preferências dele. Então para fazer isso, aqui eu vou utilizar o first. Ele vai retornar o primeiro usuário que tem para mim. Eu pedi a visão where. Tudo isso aqui eu também ensino no curso de Laravel Oloquente. Se você não domina ainda, é importante. Você domina o eloquente. Aqui esses conceitos mais básicos, que é o where, first, enfim. E aqui por hora eu vou simplesmente dar um type and g nesse usuário aqui. Beleza. Está debulgando para mim, ou o usuário que ele encontrou. Perfeito. E se eu quiser, por exemplo, pegar as preferências desse usuário? Ele ainda não tem nenhuma preferência acertada ainda. Então se eu pego aqui preferência, então basta simplesmente eu colocar aqui o nome do... Vou pegar aqui. O nome do método, no caso eu posso acessá-lo como atributo. O Laravel Oloquente, ele tem inteligência para conseguir fazer essa dinâmica, onde eu pego um atributo e retorno justamente o relacionamento que tem. Veja como é simples esse cara aqui. Então o usuário preferência vai retornar um nu, porque não tem nenhuma preferência acertada ainda. Beleza. Daí dessa forma que eu já consigo apurar as preferências do usuário. Outra forma, como é um relacionamento simples, eu poderia recuperar sim. Se eu fizer aqui um get, ele retorna para mim uma collection, não é o que eu quero ainda, no caso também vai retornar uma collection vazia. E como é um relacionamento de one-to-one, eu posso utilizar aqui o first. Veja ali, retornar uma collection vazia, que faria muito mais sentido, já é um relacionamento de um para um. Só que dependendo do jeito aqui, eu não recomendo, porque você pode usar nova consulta no banco. Então talvez não é tão interessante, o desempenho não é tão bom. Isso eu ensino lá no curso de Laravel API com Cache. Esses pontos de melhoreza aqui de consultas. Veja, retornar um nu também. Aqui o de armazenar, esse canal variável, enfim. Então galera, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma preferência para esse usuário, ou seja, eu vou adicionar um background, algumas coisas para ele. Então para adicionar aqui uma nova preferência, eu pego o usuário, que eu quero adicionar uma nova preferência para ele. E aqui eu vou utilizar o relacionamento, que no caso é a preferência. Qual que é o nome relacionamento da preferência? E aqui eu posso fazer um create, que é um novo registro. Então já vai criar lá uma nova preferência para este usuário. Essa aqui é uma das possibilidades. Aí no caso aqui eu passaria a coluna, um background call. E um valor. Pronto. Dessa forma aqui vai criar uma nova preferência para este usuário aqui. Tem alguns pontos de detalhes que ainda não estou mostrando ainda, que eu vou mostrar daqui a pouco. Beleza. Então assim eu já vou conseguir, então, setar uma preferência nova para este usuário aqui. Aí depois para recuperar a preferência, eu posso fazer aqui recuperar a preferência, mas se eu debugar aqui o usuário, por exemplo, ainda não vai ter os dados da preferência dele, porque eu preciso fazer um fresh desse usuário para consultar ele novamente. Por exemplo, eu peguei o usuário, mudei a preferência para ele, depois eu tinha que buscá-lo novamente para trazer as preferências atualizadas. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso simplesmente pegar um user aqui e fazer um refresh, que ele vai praticamente fazer isso aqui de novo. Consultei novamente. E aqui eu vou imprimir a preferência do usuário. Atualiza aqui, vamos ver. Está dando um erro aqui de mais a saída, muito bom acontecer isso, porque lá no nosso model de preferência, eu não coloquei aqui o atributo fillable que vai permitir colocar esses valores nessa tabela. Então, quais são as colunas que a gente tem aqui para trabalhar? Temos a coluna notify emails. Perfeito. Então, agora o nosso model de preferência está redondinho. Tem aqui o fillable também, indicando quais colunas podem ser preenchidas quando a gente estiver utilizando aqui o create ou o update. Se atualiza agora, está aqui. Está aqui as nossas preferências do usuário. Veja agora que tem todas as preferências do usuário. O usuário 1, notify email 1, que indica true. Notify também pegou o valor de full, que a gente não passou nenhum valor aqui. Se eu tivesse passado, ia pegar o valor que a gente passou. Background color preto. E está aqui o create app e update app. Perfeito. Então, veja que funcionou certinho aqui para inserir a nova preferência para o usuário. Só que se eu fizer aqui de novo, por exemplo, só inserir uma nova preferência, ele vai inserir um novo registro no banco de dados. O que é que é interessante? Existem algumas, várias alternativas de fazer isso. Podia fazer um create on new, mas se você passa um valor diferente, pode dar um problema. O que é que é mais fácil fazer aqui? Quando você for inserir, fica muito mais fácil você fazer um if. Por exemplo, eu recuperei o usuário aqui. Está pegando o primeiro usuário. Então, aqui você faz um if. Então, se o usuário preferência, ou seja, se esse valor for igual a null, eu vou inserir. Então, o que foi defer é null. Então, ele não vai entrar nesse if. Então, aqui eu posso dar um else. Normalmente, eu não faço else em código, mas nesse caso aqui é necessário. Então, o que é que eu vou fazer? Se o usuário não tiver preferência, retornou null, então ele não vai entrar aqui. Como ele não entrou aqui, então a gente vai criar. Então, se ele já tiver alguma preferência, ou seja, ele entrar aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar o background dele, que suponha que esse dado aqui está vindo um request. Então, eu vou até armazenar aqui como se fosse dado um request. Então, os dados aqui é para colocar de preferência do usuário, se eu estou atualizando ou inserindo. Então, se for a primeira vez que ele não tinha uma preferência setada ainda, a gente vai criar uma preferência. Então, vamos criar uma preferência. Caso contrário, eu vou atualizar. Então, pego aqui a preferência do usuário. Então, pego aqui a preferência, que eu pego dessa forma, que eu já pego a própria referência em si. Isso aqui me retorna um objeto lá do nosso modo de preferência. E aqui eu faço um update. E aquela instância certinha. E atualizo a preferência do usuário. Então, se não tiver, insere. Se não tiver, ele insere. Se tiver, ele atualiza. Perfeito. Outra alternativa aqui para o nosso request seria, por exemplo, utilizar o save. Vou até comentar aqui. Seria o save. Só que o save, para eu fazer o save aqui, vai simplesmente trocar o request por save. Eu preciso passar aqui justamente um objeto, ou seja, uma instância de preferência. Então, para isso, eu tenho que criar uma nova preferência com todos os dados da preferência nova que eu vou inserir para o usuário. Então, recebo new preferência. Então, estou criando um novo objeto dela aqui. E aqui eu passo no data os dados dela. E agora basta simplesmente passar aqui o objeto dessa preferência. Simples assim. Vai criar também da mesma forma. Vou usar um teste aqui. É até interessante você consultando aqui na tabela de preferência para ver que não inseriu nenhum outro registro além do que já tinha. Então, veja. Está aqui com a cor preta ainda para o usuário 1. Se eu ver aqui agora ele mudar a cor para FFF, como já existe, ele vai atualizar. Atualiza aqui. Então, ele vai clicar no nosso update. Veja que atualizou com sucesso a cor do usuário. Ou seja, a cor de background ali que o usuário quer. Agora eu vou pegar um outro usuário. Vou pegar aqui um find usuário 2. Ele vai inserir a cor branca para esse usuário 2. Então, inserir a cor branca aqui para o usuário 2. E se eu mando de novo, ele simplesmente vai atualizar colocando a mesma cor. Mas se eu passo nova cor aqui, ele vai atualizar essa cor. Não só a cor. Eu posso modificar o que eu quiser aqui. Eu posso modificar a notificação por e-mail, a notificação em si. Então, veja que a gente tem que nesse caso aqui um relacionamento de um para um onde eu relaciono aqui o usuário com as preferências dele. E a gente tem aqui um esquema onde eu, no caso aqui, acabei inserindo ou editando os dados das preferências desse usuário. Sempre atenção nesse caso aqui para verificar se o usuário já tem uma preferência setada. Porque senão você vai criar várias preferências ali. Embora assim vai retornar apenas uma, é importante que você tenha esse ponto de atenção. Porque você vai evitar ter registro do usuário a função ali no seu sistema. Registros inválidos. Então, entra muita regra de negócio aqui também. E mais um ponto aqui que é interessante, embora lá no curso de Lara Webpack com Cache eu mostrei isso com detalhes, é interessante você utilizar aqui o if e trazer aqui o relacionamento já de uma vez. Você já traz o usuário e os relacionamentos dele. Então, em uma única consulta você já traz primeiro uma consulta do usuário e na outra o relacionamento. Isso evita que você faça várias consultas ao banco. Então, aqui eu já trago também preferência. Porque se eu faço aqui embaixo aqui, user preference sem ter feito o if aqui ele faz uma nova consulta. Nesse caso aqui, todo jeito ele faria. Todo jeito ele já fez, mas para a gente usar o uso de preferência várias vezes ele vai evitar ficar fazendo novas consultas ao banco. Resumindo, sempre utilize aqui o if para trazer um relacionamento quando você trabalhar com ele. Esse atualize aqui continua funcionando da mesma forma, porém aqui a gente tem um projeto bem legal e relacionando certinho aqui um relacionamento de one to one. E só para finalizar aqui nossas questões de relacionamentos aqui de one to one, o que faltou? Faltou no caso remover um relacionamento, ou seja, remover uma preferência. Se por algum motivo esse usuário não quer mais ter essa preferência ali setada, talvez a lógica do sistema determina isso. É bem fácil fazer isso. Então a gente vê aqui como atualizar, duas formas de inserir e agora vou mostrar como que deleta. Por exemplo, para no deletar eu posso vir aqui e simplesmente pegar o usuário. Aqui eu já tenho uma instância, ou seja, um objeto aqui de preferência. Você pode dar um dedo aqui para ver que vai ter todos os dados do model de preferência. E para deletar, simplesmente faz um delete. Simples assim. Então aqui eu estou deletando as preferências do usuário. Você pode usar aqui um vardump de antes, se quiser, e um dive depois. Então aqui eu vou usar um vardump. Depois que deletar eu faço um fresh novamente. e por último um dado para o andar. Vamos ver. Aqui o vardump e por último como a gente deletou, ele volta a retornar true. Então veja que antes tinha aqui um objeto porque ele inseriu ali. Ou seja, ele editou, inseriu. A próxima vez que eu tentar aqui como não vai ter nada ele vai inserir. E depois ele deletou. Então veja que a gente deletou dessa forma aqui. Bem simples também. Tchau.